A diretoria chegou a consultar Eduardo, que consultou alguns jogadores pra trazer, vamos ver o lance do esporte agora? Vamos ver, vamos ver que o Michael Leite já entrou na área e tudo, hein? Vai levando ali de fundo, toque pro meio, é gol do esporte! Gol! Na estreia! É gol do André! A Sabrina Rocha falava do André quando o Durval fez esse lançamento. Aí o Michael Leite é esperto demais, veio nas costas da marcação, um pouquinho a mais na linha de fundo, percebeu ali o André bem colocado.